Finalmente, depois de alguns anos, todo Israel se reuniu em Hebron e ungiu Davi como rei. Seu governo de sete anos sobre Judá se prolongou por mais trinta e três anos. O primeiro ato de Davi como rei foi conquistar Jerusalém e torná-la sua capital. A seguir, Davi construiu uma casa com madeira nobre suprida pelo rei Irão de Tiro. Enquanto isso, sua família crescia em número. Por sua vez, os filisteus não desistiam de derrotar Davi. Seguindo a orientação de Deus, Davi repeliu por duas vezes seus ataques, derrotando-os completamente. Eu quero chamar a sua atenção para algo realmente muito importante e muito interessante na leitura de hoje. Note que Davi sempre deu crédito a Deus pelas vitórias nas guerras. Atende, por exemplo, para o verso 12. Em meio às palmas pelo sucesso, em meio aos tapinhas das costas por ser vitorioso, Davi não se deixou iludir. Ele sabia que não era suficientemente bom para merecer tudo isso. Ele sabia que tudo isso era obra de Deus. Aqui está, amigos, um ensinamento essencial da leitura de hoje. Nossas vitórias, na realidade, não são nossas. São de Deus. Nossos talentos não são nossos. São dádivas de Deus. Reconhecer isso é demonstrar humildade e também gratidão. Bençãos do Pai para você.